O Lucas, primeiramente, né, uma partida, você obteve a confiança do treinador, fez uma boa partida já lá em Araraquara, veio pra cá e foi, se não me engano, acho que é o primeiro gol, né, do profissional, né? Como é que foi isso pra você? É, tô muito feliz, o jogo do Palmeiras já deu um ritmo melhor, me deu mais confiança pra esse jogo e não só meu, né, o Rafinha ali bateu um belíssimo escanteio, eu pude aproveitar esse primeiro gol, se Deus quiser, sairá muito mais com a camisa do Curitiba. A impressão, Lucas, que essa equipe tá bem mais tranquila, bem mais leve, em virtude dos resultados ou do trabalho que foi feito internamente pra que isso acontecesse? Acho que a concentração, o foco, a mobilização do grupo, né, a confiança, respaldo da diretoria, comissão, né, em nenhum momento cobraram, sempre passando confiança, tranquilidade, pra que a gente pudesse fazer o nosso melhor dentro de campo e isso tá acontecendo. Lucas, hoje, na verdade, o Curitiba já nas últimas temporadas, desde o técnico Marcelo Oliveira, ele usava muito a cabeça, né, a bola parada era muito forte, muitos jogadores faziam gols de cabeça. Hoje, dois. Teu e do David, até o Rafinha, com 1,67m, quase conseguiu deixar o dele também. Queria que você falasse sobre a importância dessa jogada. É muito grande, não só esses, né, o Linco teve chance também, acabou errando a cabeçada, o segundo tempo o Chico teve, e desde que eu tô no profissional, o Curitiba tem essa marca forte, Perena, Emerson, que hoje não pode estar nos ajudando, fazem muito gol de cabeça, e a gente sabe que é difícil, mas procura manter essa média. Lucas, são duas partidas seguidas que você permanece na equipe, você acha que já dá pra falar em brigar pela titularidade? Eu me lembro que antes do Palmeiras você disse que tava entrando justamente pra cumprir uma função e não pensava em titularidade. Agora já passa isso na tua cabeça? É difícil, né, porque a sombra é grande, o Curitiba tem excelentes zagueiros, com mais experiência do que eu até. É difícil, a gente procura estar ajudando o Curitiba, estar ajudando o grupo, o pessoal vem passando bastante confiança, pra que quando eu entre eu consiga dar meu melhor e ajudar. Daqui pra frente eu não sei o que vai acontecer, mas procura estar fazendo meu melhor pra manter na equipe, sim. Sempre que o Curitiba chegava àquela sequência de duas vitórias, se falava, até agora o Curitiba não conseguiu conquistar três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Hoje conseguiu. Qual que é a importância dessa sequência de vitórias, não só pra se afastar da zona do rebaixamento, mas pra dar cada vez mais confiança pra equipe? É, isso foi falado bastante antes do jogo, tinha que ter essa atenção, né, teve uma situação semelhante, né, vencemos do Flamengo, saímos do Atlético Ganhense, vencemos, também botamos o jogo em casa, acabamos perdendo do Santos. A gente levou isso pra campo, sim, concentramos, né, sabíamos da dificuldade, e não só três, agora tentamos um jogo na quarta-feira em casa, acho que temos a obrigação de vencer e vamos buscar essa quarta vitória. O Lucas ganhou da ponte, ganhou do Palmeiras, colocou a ponte no bolo, o Palmeiras também, hoje consegue um resultado importante com o Bahia. Dá uma certa tranquilidade pra vocês seguirem o trabalho também, né? Acho que o jogo fundamental mesmo será o do Náutico, né, acho que vencendo o do Náutico, a gente dá uma boa arrancada, né, não afastando de vez, mas, né, acho que 80% aí vencendo o Náutico, vai dar pra se livrar do rebaixamento.